Assim, o que você acha? Oi, pessoal! Tô amizinho! Música São sete e meia da manhã Bora apagar, oi A Anny tá indo pra escola Eu podia estar indo mais tarde, mas Arruma o cabelo? Eu tô arrumando, amor Você começa a gravar assim, deixar eu Dar pra blusinha... Explica pra eles aí Qual que é o curso que você tá fazendo Porque assim ó, a Anny quer fazer a universidade Aqui, pra fazer a universidade Você tem que Ter um nível mínimo Não é de inglês? É, você tem que Comprovar sua fluência No idioma Ou você faz isso pelo IELTS Só que o IELTS tem Invalidade de dois anos Depois de dois anos que você fez o exame, ele expira Ou Você faz pelo Cambridge Peraí Que é o que eu tô fazendo o curso pra prestar então Ou você faz pelo Cambridge Que é o que eu tô fazendo o curso pra prestar então Eu tenho o FCI Que é o First Certificate Que comprova que meu nível é intermediário Quando eu fiz Eu consegui o nível B2+, Significa que é um intermediário já indo pro avançado Mas como o First Certificate Ele é só pro intermediário Não tem como dizer que é avançado Então eu preciso fazer a prova do CIE Que é o do avançado do Cambridge Que aí mesmo se eu for um avançado fraco Pelo menos eu vou ter Que aí seria um C1 Eu tenho a comprovação de que é realmente avançado Aí eu posso tirar um C1, um C1+, E aí quem quiser tirar o Certificado de Proficiência Aí tem que fazer o Cambridge Proficiency Que aí é o CPE Test Então a diferença do IELTS e do Cambridge A principal são essas duas características Primeiro, o Cambridge não tem Data de validade Então tipo uma vez que você tem É como se fosse um diploma de faculdade Você tem aquilo lá pro resto da sua vida Que lá é pra comprovar Segundo, você faz a prova pra cada nível Enquanto o IELTS tem a data de validade de 2 anos E você faz uma prova E aí com uma pontuação Que você conseguir na prova Que eles vão te dizer qual Qual que é o seu nível de inglês Entendeu? Entendi Explica aí, quando você terminou Você fez o General English Quando você veio pra Irlanda E agora você tá fazendo um curso De quanto tempo e se é suficiente Pra atingir o nível que você quer Eu tô fazendo um curso de 5 semanas Que é especificamente preparatório pro pré-exame Pro CIE E eu acho que se eu estivesse estudando todo dia Seria tempo suficiente Pra fazer o exame Mas não dá né Música O Anil foi buscar meu café E eu tô aqui esperando Só pra garantir que o ônibus não vai embora O cara quer sair Go Tchau Tchau Deu certo Peguei meu café O motorista tá com pressa Pediu pra correr Então vambora Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Estamos em Limerick Limerick é grande também Engraçado, essas cidades aqui são todas muito parecidas Muito obrigado Eu trago seu café na próxima vez Chegamos em Gauê Está gelado Está sol, então fica mais frio Bora para casa e começar o dia Quer dizer que já começou na verdade Acabei de responder uns 30 e-mails na viagem Meio dia e cinco Hora de fazer faxina Almoço e voltar para o trabalho A GYPSY CROW Hora de fazer faxina Diga e23 Fim né Você aí que está pensando em trabalhar aqui na Irlanda e surgir uma vaguinha de kit importer, esse aqui vai ser o seu melhor amigo. Esse cara aqui. Isso é uma coisa muito curiosa aqui nas casas europeias, porque ninguém usa mangueira. Quer dizer, existe mangueira, mas é mais pra regar as plantas, essas coisas, porque não existe ralo na cozinha, não existe ralo no banheiro. Então tudo aqui é limpo com o famoso mop, que eu vou ensinar como é que usa. Primeiro, vocês vão pegar esse negócio aqui ó, chamado Kettler, enche ele de água. Geralmente toda casa tem um negócio desse aqui. Você coloca ele aqui ó, ele é elétrico, ligou, espere esquentar. Pronto. Depois que ele desligou, o nosso pelo jeito acabou. A gente pode improvisar. Agora vamos para o almoço. Agora vamos para o almoço. Vamos ver... vamos ver o que tem que fazer. O que temos de almoço? O que temos de almoço? Hum... Arroz, que já deve estar aqui desde quinta. Hum... Ou seja... Não tá fedendo. Ó... Bem que as meninas falaram que tinha alguma coisa cheirando mal na geladeira mesmo. Não tá fedendo. Minha culpa. Vamos aproveitar que está sol e vamos trabalhar na rua. Fica em casa não. Computador, na mochila e vamos aproveitar o dia. Não sei se vai começar já, mas estamos no final de fevereiro e é uma época que muitas árvores começam a brotar. Brotar flores, brotar folhas. Esse jardim por exemplo aqui do lado de casa, esse gramado que vocês estão vendo aqui, eles... A prefeitura vem e eles enchem de flores aqui. Fica super bonito. Esse é o caminho que eu mais gosto de fazer em Galway. Já gravei um vídeo aqui. Não sei se vocês lembram. Tem um jardim... Na verdade é um jardim de um hotel. Ah, já gravei vídeo em todo canto é canto aqui. E olha só, hoje está uma sensação térmica de um zero graus. Dá uma olhada no que a galera vai fazer. Eu não encaro. Eles vêm de lá. Aí eles descem aqui. Passam com a caneta aqui. Depois eles descem ali ó. Eles vão embora viu. O Salthouse. Segundo o meu professor Ries, aqui é onde é oferecida as melhores cervejas em Galway. Esse cara é dono de dois pubs. O Salthouse, que fica aqui no centro. E o... Oslo Pub. Que fica em Salt Hill. Daqui a pouco Jandira e Stefania estão chegando. Ensina-los como procurar casa. E o... Com os bares na redoreza, eu tenho que ser 20 minutos caminhando. Pronto. Terminei a reunião com a Narly. Nossa consultora e representante aqui de Galway. Que ela mora nessa rua bonitinha. Na verdade é tipo um condomínio. Bora pra casa que tem muito e-mail pra responder. Bastante gente pra conversar. E... Vídeo pra editar ainda. Tchau. Tchau. Tchau.